ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Sinais de tortura, corpo de homem encontrado com pés e mãos amarrados na zona leste da capital. Já na zona sul, homem é preso com máquinas de caça níqueis. Com a trilha agia na UEA, mais de 30 mil reais em equipamentos eletrônicos são furtados da Universidade Estadual em Parintins. Cheia em Boca do Acre, falta água potável e município decreta estado de calamidade pública. Já na capital, ações de combate ao mosquito da dengue são intensificadas por causa do período chuvoso. No futebol, Manaus derrota Iranduba por 3 a 1 na abertura da quarta rodada do estadual. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no Coroado, zona leste da capital. A polícia investiga se o homicídio tem relação com outros dois homens assassinados no Tarumã, na zona oeste. O corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados. Junto a ele havia um bilhete indicando que a vítima pode ter relação com traficantes colombianos e um possível roubo de drogas. Os nomes de outros dois homens aparecem no papel e a polícia deve investigar se há relação com corpos encontrados no Tarumã, na zona oeste da capital. Segundo a polícia, o carro foi abandonado aqui por volta das nove da noite e o corpo só foi encontrado hoje pela manhã. Pelas características do crime, a vítima pode ter sido morta longe daqui. Muito sujo de barro, muito sujo, muito barro. O que nos leva a presumir que ele não tenha morrido aqui no local. Ele foi levado para algum lugar, tá certo? Foi levado para algum lugar, onde foi espancado, torturado, tem marca no pescoço de esganadura, tá certo? A gente não sabe se ele morreu em função, não dá para ter essa conclusão nesse momento, em razão do tiro ou se em razão da asfixia, só o IML para dizer. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro é deixado na rua Astro Barroso, no Coroado, Zona Leste. Primeiro chega um motociclista, depois o carro para. O motorista desce da caminhonete e foge rapidamente na garupa da moto. O veículo não tem restrição de roubo e foram encontrados documentos que podem levar ao proprietário. A perícia também achou uma cápsula de pistola .40 dentro do carro. As primeiras suspeitas levam a uma possível ligação da vítima com traficantes colombianos presos recentemente em Manaus. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Na Zona Sul, a polícia apreendeu em um bar sete máquinas caça-níqueis. Uma pessoa foi presa. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá, Priscila. Olá, Marcela. João Maciel, de 52 anos, foi preso nesta terça-feira em um bar na Cachoeirinha. A polícia chegou até ele por meio de denúncias anônimas. Chegando ao local, nós pudemos constatar a existência dessas máquinas, que segundo constavam nas denúncias, elas estavam num lugar que aparentemente funcionava um bar, uma mercearia, que servia para dissimular a atividade ilícita que funcionava no compartimento de trás desse estabelecimento. E ao chegar lá, conseguimos constatar a veracidade e aprendemos essa quantidade de máquinas que vocês estão vendo aqui. No local, foram encontrados um caderno de contabilidade das máquinas que informava o valor que João ganhava por dia. Sete máquinas de caça-níquel, seis munições de revólver calibre 38, três munições de espingarda calibre 12 e 933 reais em dinheiro. João Maciel foi autuado pelos crimes de contravenção de jogos de azar e posse ilegal de munições. Ele pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E o Sindicato dos Professores vai realizar uma assembleia para discutir mudanças na administração da Universidade Estadual. Mas o governo já admitiu que houve um erro no texto da reforma administrativa que fez a alteração. A administração da instituição vai sofrer, de fato, uma mudança. Antes, a UEA era ligada à Secretaria de Tecnologia. Mas com a incorporação da SECT à Secretaria Estadual de Planejamento, a Universidade do Amazonas fica sob supervisão do governo do Estado. Ela deixa de ser vinculada a uma secretaria para ser vinculada ao gabinete do governador. Ela ganha mais status e mais importância. Apesar do governo ter reconhecido o erro no texto da reforma, a oposição criticou. Isso mostra como o governo acabou fazendo uma reforma administrativa meio atrapalhada, não analisando consequências de algumas dessas alterações. A situação serviu de pretexto para a incorporação da SECT voltar a ser questionada. Se tivéssemos mais tempo para debater esse projeto, talvez o próprio governo se obrigasse a reconhecer essas falhas, a extinção da SECT, que foi lamentável. O texto corrigido deve ser encaminhado à Casa Legislativa nos próximos dias. No próximo bloco, ações de combate à dengue são intensificadas por causa do período chuvoso. E ainda a quadrilha que agia dentro da Universidade Estadual em Parintins é presa. Os detalhes já já. E ainda a quadrilha que agia dentro da Universidade Estadual em Parintins é presa.